Ok, vai falar o versículo? Então fala. Muito bem, e você Vivi, vai falar esse? No princípio? Muito bem, vamos falar aquele outro? Então? Então? Deixe Jesus. Deixe? Deixe? Vem minhas crianças. E não? Não, eu peço. Mateus? Acho que é 19, 14. 19, 14. Eu esqueci, mas acho que é isso. Vitória, olha pra mamãe, você vai falar esse? Então? Então? Deixe Jesus. Deixe? Deixe. Não, mas você tem que ficar na cadeira. Não, não é em cima da mesa, é na cadeira, Vivi. Vivi, fica de joelho na cadeira. Senão não vai valer. Então? Vitória? Ó. Então? Então? Deixe. Deixe. Não quer falar, tudo bem. Cacá, e você? Devemos? Devemos o B2. Então, 5, 5. Não. Devemos? Devemos o B2. Atos? Atos 5. 29. 29. Muito bem. E aquele? É melhor? É melhor. O meu Deus é Deus. Primeiro? Primeiro, sou meu. 20, 21. 15, 22. 15, 22. E você, Vivi? É melhor? Melhor. Deus é? Deus é? É. Deus é? Cacá? Amor. Esqueceu? Cacá, olha pra cá. Cacá, fica de joelho, meu filho. Não dá pra ver você e sua irmã na frente. Vem cá, vem. Fica de joelho pra mamãe. Eu sento. Quer sentado? Vivi, senta igual Cacá. Senta igual Cacá. Olha lá o Cacá. Isso, muito bem. Senta. Senta no bumbum. Good girl. Cheese. Cheese. Cacá, em paz? Em paz no dentro e no sono. Pois? Depois? Fala alto, fala direito. Salmo 4, 8. Muito bem! Aê! Manda um beijo. Manda um beijo, Vivi. E o arco? Caiu? Caiu. Então tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.